Reconhecer a dupla cidadania italiana traz muitas vantagens, e agora ela está mais fácil de se obter do que era uma vez, com bem menos burocracias. Isso se deve ao fato de que desde agosto de 2016, o Brasil e a Itália fazem parte da Convenção de AIA, que é um tratado que simplificou a validação de documentos. Agora apenas sendo necessário uma etapa, e não duas, como era antes. Essa etapa é o apostilamento das certidões em cartório, ou seja, elas receberão um selo com um QR Code, para que assim que você entregar os documentos aos órgãos italianos, eles poderão verificar a autenticidade dos mesmos, através de um sistema que utiliza os QR Codes. Esse procedimento é feito de maneira muito rápida, e em cerca de um mês, você já vai estar com todas as certidões apostiladas em mãos. Agora basta iniciar o processo de reconhecimento da cidadania italiana. Vale ressaltar que o apostilamento é válido tanto para quem escolheu realizar o processo através do consulado italiano no Brasil, quanto para aqueles que decidiram fazer diretamente na Itália. Mas cuidado! É preciso ter certeza de que toda a documentação foi preparada corretamente. Após realizar o processo, já é hora de usufruir das inúmeras vantagens que a cidadania italiana te proporciona. Você vai passar a ter os mesmos direitos de qualquer cidadão europeu, podendo ter livre circulação pela União Europeia, sem necessidade de enfrentar filas nos aeroportos. E também vai poder trabalhar por lá sem necessidade de vistos. Ainda vai ser possível usufruir das melhores instituições de ensino da Europa, aprender diferentes culturas e a história de seus antepassados. E ainda por cima, vai conseguir transmitir a cidadania italiana para seus filhos. Essas são apenas algumas vantagens que a cidadania italiana vai te proporcionar. Então fique muito atento na hora de reunir os documentos para apresentá-los para as autoridades italianas. Muita gente acaba ficando com muitas dúvidas nesse momento e acaba desistindo de reconhecer sua cidadania. Porém, com as dicas certas, você vai ver como é fácil reunir os documentos e validá-los para abrir seu processo de reconhecimento da cidadania italiana. Para isso, eu deixei no link da descrição um passo a passo gratuito que vai te mostrar com eficiência o que fazer em cada etapa da solicitação, começando justamente pela preparação dos documentos. Não perca tempo, clique no link e confira. Você vai ver como é simples e fácil reconhecer sua cidadania italiana. Obrigado por assistir e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí